Olá pessoal, ligadinho no canal INSS Notícias Oficial e hoje estivemos aqui diretamente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, onde tivemos a votação do 14º salário. Um projeto tão importante que vem crescendo nas redes sociais, muitas pessoas têm tomado conhecimento dessa causa e nós aqui em Brasília estamos também fazendo a luta pelo 14º salário, indo de gabinete em gabinete e buscando apoio para essa liberação do tão sonhado 14º salário. Para você que não sabe o que aconteceu nessa votação, qual foi esse resultado, eu vou explicar para você no vídeo de hoje, mas já vai chegando aí deixando o seu like, pois a sua participação é muito importante. Se você não estiver participando aqui do canal, compartilhando com seus amigos, chamando mais pessoas para essa luta, teremos mais dificuldades para conseguir essa aprovação e liberação do 14º, pois no dia de hoje tivemos uma grande vitória e eu vou trazer essa grande vitória para vocês. Mas antes de mais nada, já gostaria de convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever agora. Aperte aí embaixo o botão de inscrever-se, ative o sininho de notificações, pois assim você fica muito bem informado sobre todas as últimas notícias do INSS, além de, claro, garantir mais direitos e benefícios para você e para a sua família. Como tivemos a grata surpresa no dia de hoje, dessa votação ter um resultado muito bom, eu vou trazer agora os detalhes do que aconteceu e o que você precisa ficar sabendo. Antes de mais nada, para você que não sabe, o 14º salário é um projeto de número 4367, de autoria do deputado Pompeu de Matos, que teve grande repercussão a nível nacional. Esse projeto, inicialmente já aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, teve agora surpresas muito boas, pois ele foi enviado à CFT, a Comissão de Finanças e Tributação, onde está na pauta algumas semanas, teve muitas discussões em cima do projeto, pois inicialmente o governo era contra esse pagamento, não era favorável à liberação do 14º salário, pois ele alegava que não tinha dinheiro, que não tinha como pagar, até que o discurso mudou. E essa ótima surpresa eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. Então já vai deixando o seu like se você gosta das informações, gosta de ficar bem informado, inclusive para você ter mais conhecimento, vou trazer aqui da onde estava sendo votada. da Comissão de Finanças e Tributação, para você entender o lugar que nós estávamos, que é aqui diretamente dessa comissão, que aliás ainda tem algumas discussões, alguns parlamentares que estão presentes ali dentro, lá que está sendo discutido, esse projeto tão importante, que é o pagamento do 14º salário através do PL 4365. Qual o resultado dessa votação, o que foi decidido, é o que eu vou explicar agora para vocês. Pois bem, inicialmente a estratégia do governo era não dar quórum o suficiente, isso significa não dar o número de deputados para iniciar essa sessão. Porém, tivemos uma grande surpresa, realmente uma surpresa muito boa, pois atingimos o quórum regimental, ou seja, deu mais de 25 deputados presentes na comissão para iniciar essa discussão. Iniciaram discutindo sobre algumas outras pautas até que chegaram no 14º salário. Quando chegaram no 14º salário, imediatamente o governo federal apresentou um pedido de retirada de pauta, isso mesmo. O governo está alegando que o relatório estava incompleto, ou seja, não estava condizente para a realidade que poderia ocorrer algum crime fiscal e estava sendo contra esse pagamento do 14º. Porém, tudo mudou e eu vou trazer essa surpresa para vocês. Mas se você está gostando das informações, vai deixando o seu like. Nós que viajamos mais de 2 mil quilômetros para chegar aqui em Brasília, lutar pelo pagamento do 14º salário, com certeza contamos com o seu apoio. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, para mais pessoas ficarem sabendo dessa luta, porque a notícia de hoje é maravilhosa. Como eu estava falando, então, o governo iniciou esse pedido de retirada de pauta, onde inicialmente apenas os parlamentares do governo alegaram que não tinha como pagar, era uma situação difícil, não estava adequado. orçamentariamente esse pagamento do 14º salário, porém, tudo acabou mudando quando os parlamentares passaram a entender. Alguns até mesmo saíram do seu lugar, da sua cadeira, lá onde estavam discursando, foram conversar com nós. Nós argumentamos sobre as possibilidades de pagamento do 14º salário e tivemos umas notícias muito boas. O governo entrou em um consenso e apresentou uma espécie de parecer favorável. O deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul, liderança do governo aqui na Comissão de Finanças e Tributação, disse que o governo realmente tem interesse em pagar esse 14º salário para fomentar a economia, porém, não como o projeto estava. O projeto estava prevendo pagamento para 2021, 2022 e 2023, porque quando foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, ele teve algumas mudanças no relatório pela deputada Flávia Moraes. Essas mudanças, então, tiveram complicações na Comissão de Finanças e agora o relator dessa proposta, o deputado Fábio Mitigieri, já afirmou que vai tirar do seu relatório essa proposta que diz para pagar em 2021, 2022 e 2023 para ter esse consenso do governo federal e garantir esse pagamento do 14º. Capitão Alberto Neto, deputado também da base do governo, alegou que é interesse do governo e pode sim pagar esse 14º. Tivemos uma grande vitória, pois o deputado Pompeu de Matos e alguns outros parlamentares já alegaram que vão ir até o Ministério do Trabalho e Previdência e ao Ministério da Economia, inclusive, no dia de amanhã, diretamente aqui de Brasília, para encontrar as fontes de custeio para pagar esse 14º salário, um pagamento que é tão importante que o povo está precisando de ajuda. Realmente é uma luta difícil, nós contamos com o seu apoio, pois o governo já disse que é favorável, os deputados da base do governo também. A oposição é favorável, então ficou combinado na próxima comissão de finanças e tributação apenas a aprovar esse projeto que é tão importante para milhares de aposentados e pensionistas do nosso país. Inclusive, estou aqui com o nosso amigo João Adolfo de Souza, do canal do YouTube da João Financeira, que esteve acompanhando de perto essa votação durante toda a manhã, dando seu parecer, apoiando, compartilhando nas redes sociais. Foram mais de 30 mil pessoas ao vivo na rede de canais da João Financeira, por isso é importante você estar inscrito aqui no canal, compartilhar com seus amigos, para mais pessoas ficarem sabendo dessa causa e dessa grande luta. Com certeza, tivemos uma grande vitória no dia de hoje, não é mesmo, João? Com certeza, Lucas, muito prazer estar aqui no seu canal, Notícias do INSS. Como você bem falou, é importante que as pessoas participem, por que a gente presenciou aqui hoje. Quando o governo, talvez, teoricamente, seria contra o 14º salário dos aposentados, nós fizemos várias negociações, acompanhamos desde o início essa negociação e foi importantíssimo. O jogo virou, meus amigos aposentados e pensionistas do INSS. Nós estamos fazendo história aqui em Brasília. Já está garantido esse 14º salário? Com certeza não, mas agora o que mudou é que amanhã já tem uma reunião que vai fazer a definição da fonte de custeio, ou seja, de onde vai vir o dinheiro para pagar o 14º salário. O governo concordou, disse em palavras claras e nítidas, que o presidente Jair Messias Bolsonaro é a favor do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS com limitações de valores. E que limitações de valores são essas? Vocês podem encontrar tudo sobre valores e limitações no blog da João Financeira. Pesquisa no Google Blog da João Financeira, você vai encontrar tudo. Se inscreve nesse canal e compartilhe a nível de Brasil, porque ainda não vencemos. Nós estamos muito, mas muito perto de uma grande vitória a nível de Brasil, Lucas. Com certeza, João, parabenizar pelo seu trabalho aí nas redes sociais. Há quase três anos nas redes sociais movimentando projetos e causas que beneficiam os aposentados e pensionistas. Com certeza esse trabalho faz diferença e o seu compartilhamento é muito importante. Por isso, manda essa informação para todos os seus amigos aposentados, pensionistas que você conhece, pois aqui direto de Brasília nós estamos lutando por você e contamos com o seu apoio. O 14º salário pode se tornar uma realidade e juntos, com certeza, a gente vai garantir essa vitória. Legenda Adriana Zanotto